Boa tarde Londrina, boa tarde também pra toda a região. Tá começando o fim de semana e também mais esta edição do Tarobá Esporte. Agora, pra começar, já é de costume, a gente fala do Londrina. E você, torcedor do Tubarão? Se você ficou triste com a eliminação na Série D do Campeonato Brasileiro e achou que por algum motivo não iria mais ver o time ou não teria mais oportunidade de ver a equipe até o fim do ano, você tá enganado. E você vai saber o porquê agora nessa reportagem. Você sabe o que o atacante Joel, o goleiro Danilo, o volante Bruno Henrique e o lateral esquerdo Wendel tem em comum com os volantes Bidia, Anderson e o lateral direito Lucas Ramon. Todos foram revelados pelo Londrina Esporte Clube e o torcedor tem a oportunidade de conferir a nova safra Alves Celeste. O Leque recebe o Coritiba no primeiro jogo da final do Campeonato Paranaense Sub-20. O confronto está marcado para amanhã às 4 horas da tarde no Estádio do Café. E sabe o melhor disso tudo? A entrada é gratuita. Boa parte do time Sub-20 vai compor o elenco profissional na próxima temporada. Inclusive sábado a gente vai acompanhar essa primeira partida final, eu venho acompanhando. Eu vejo que tem alguns destaques ali que a gente pode promover e ao mesmo tempo aproveitar. Então esse é o papel do clube também. Então eu acho que um dos pontos importantes do projeto é isso. Não é só o resultado, mas também sempre ter revelações de jogadores. Tanto que se nós pegarmos a Série D, o time com menor média de idade é o Londrina. E subir no jogador ele vai subir desse ano também. No ano passado, Londrina e Coritiba também decidiram o Paranaense Sub-20. O Coritiba levou a melhor e comemorou o título aqui no Norte do Estado. Será que desta vez a história vai ser diferente? E aí E aí E aí E aí